Música Bom dia a todos, nesta segunda-feira a presidenta Dilma Rousseff se reúne logo mais às 9h30 da manhã aqui no Palácio do Planalto com o ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República, Aluísio Mercadante. Logo depois, às 11h, a presidenta participa da cerimônia de lançamento do Plano Safro da Agricultura Familiar 2015-2016. Às 15h, a presidenta participa da reunião de coordenação política e depois, às 17h, a presidenta recebe Eduardo Suplicy, secretário municipal de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo. Daniela Almeida, direto do Planalto. Música 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 Música